Amiga maravilhosa! Tudo bem? Amiga, vamos hoje de vídeo comparação. Vocês mandaram sugestões aqui sobre vídeos da dona Avon. E aí, mais linda, tem uma brilhante ideia sua, ele faz comparação com a máscara Big Extreme, da marca, versus a No Limits, que é a nova máscara da Avon que lançou esses dias, máscara de cílios. Então, amiga, vamos pra essa comparação. Like do amor se você gosta desse tipo de vídeos de comparação, produtinhos da dona maravilhosa Avon. Se inscreve no canal também, sempre venho com vídeos da Avon aqui no canal. Então, pra você que gosta, você que é uma amante, você que é fascinada da Avon, se inscreve, fica por aqui e vamos começar essa batalha de máscara de cílios. Bem, as duas lindas já estão aqui comigo, olha só, as duas maravilhosas. Ai, gente, eu amo as duas. Vai ser difícil, porque eu gosto muito das duas. Qual será a melhor? Qual? Vamos lá na revista. Peguei o catálogo que tá valendo pra mim, a campanha 5, com essa capa aqui. E lá na página 32, nós temos a Big Extreme, olha só, que vocês sabem que é uma das minhas máscaras preferidas da Avon. Eu acho que já é a quarta que eu compro, né, então eu adoro essa máscara. Aí fala aqui, ó, máscara Big Extreme, volume com fórmula duas vezes mais elástica, que alonga os cílios além dos limites naturais. E realmente, ele alonga muito, meu cílio cílio é lindo com essa máscara. Conta cônica, que alcança os cantos e os menores cílios. Verdade, eu gosto muito também pra passar nos cílios inferiores, ele agarra bem, pega bastante. E ela está por R$34,99 nessa campanha, olha aqui. R$34,99. Bom, eu nem preciso dizer que eu amo essa máscara. E a outra máscara No Limits, ó, achei ela aqui na página 37, um pouquinho à frente. Máscara No Limits, efeito Curvex e volume por 24 horas. Resultado visível até nos cílios mais difíceis de curvar. Avon No Limits, máscara de alongamento e volume instantâneo para os cílios. Cobertura suave, não forma grumos, resistente à umidade e ao calor. Ó, tá aqui a maravilhosa, tá? Embora ela não é a prova d'água, tá bom? Você colocando água morna, ela sai tranquilamente, gente, ela não é prova d'água não. Mas realmente ela dura bastante tempo nos cílios, tá? Bom, essa tá R$38,99 e a marca tava quanto mesmo? E a marca tá R$34,99. Então a diferença aí bem pouca, né, de R$4,00, R$5,00. E vamos para a batalha! Ó, eu fiz aqui um olho com nada, só passei o pó mesmo e coloquei um fundinho pra aparecer mais os cílios. E vamos começar, então, com a No Limits, tá? Vou começar com a No Limits, ó. Vou colocar ela desse lado e desse outro lado vai ser a Big Extreme, tá? Vamos começar por essa. Lembrando, gente, que máscara boa é máscara velha, né? Como essa daqui já faz um tempinho que eu comprei, então ela tá numa textura boa. Mas tanto que eu comprei outra dessa, ó, eu tenho outra máscara dessa lacrada, mas eu quis essa mais velhinha porque é melhor, na hora de colocar, ficar... Os cílios recebe melhor, sabe? A consistência fica melhor. Então vamos lá, vou começar passando essa daqui, então. Vou ser mais perto, vocês mais perto, se desminem. E eu gosto de fazer isso, ó, de subir os cílios e ir passando assim, ó. Piscando, ó. Eu gosto de olhar pra baixo, geralmente, mas eu tô sem espelho aqui embaixo, peraí. Aí vai arrumando, piscando, ó. Isso aqui é a primeira camada. Olha como é que ficou com a primeira camada. Esse cantinho aqui. Vai piscando, segura assim a pálpebra, vai piscando e já vai arrumando. Com a pontinha dos cílios. Os cílios não, com a pontinha do rímel. Olha só, gente, uma camada apenas. Olha já a diferença que deu, com uma camada. Que pra mim, sinceramente, tá ótimo. Eu não colocaria mais, não. Pra mim, só essa camada já tava ótimo, de bom gosto, de bom agrado. Só venho aqui fazendo esses zigue-zague pra soltar um pouco o fiozinho do outro. Depois eu vou limpar com cotonete, onde eu tô borrando lá atrás, tá? Ó. Uma camada em cima, com a No Limits. Olha como é que fica maravilhosa. Ó. Vou passar embaixo. Não vou nem voltar com o pincel. Vou usar o pincel que tá aqui e vou passar embaixo. Deixa eu pegar um espelho menor. Ó, peguei um espelhinho aqui de mão. Vou colocar embaixo, ó. Eu olho assim pra baixo. E vou fazendo um zigue-zague, assim, ó. Eu amo esses pincéis mais fininhos. Porque meus cílios, ele é muito curto, gente. Aí, esses pincéis mais fininhos, ó. Ele agarra melhor os meus cílios, tá vendo? De baixo. Olha só. Como é que fica. Tá vendo? Por isso que ele e a Big Extreme estão sendo minhas preferidas no momento. Porque elas agarram muito bem, olha. Agarram muito bem meus cílios, tanto de cima quanto de baixo, que são cílios muito curtinhos. Olha que maravilha. Ó. Com uma camada, não voltei lá no produto, no tubinho. Não voltei, ó. Com uma camada, eu coloquei em cima e coloquei embaixo agora. E nem voltei com ele lá no tubo. Vocês viram? E pra mim, gente, isso daqui é o suficiente. Gente, olha só a diferença de um olho pra outro. Olha isso. Tão vendo que diferença que dá? Ok. Essa daqui é a No Limits, que eu gosto de apenas uma camadinha, tá? Agora, vamos para o nosso Big Extreme. Ah, deixa eu mostrar pra vocês antes, que essa No Limits, ó. Ela tem um pincel mais curvadinho, tá vendo, ó? Que aqui embaixo, ela é mais gordinha, ó, tá? Mas ela é maravilhosa. Não me atrapalha em nada, em nada, em nada, tá? As cerdas delas são de silicone, tá bom? Tanto dela quanto da Big Extreme, são cerdinhas de silicone. Vamos para a nossa laranja. Tá bem sujinha, ó, porque eu uso ela sempre. Ó, esse pincel dela já é... Tá vendo que já é diferente as cerdas, ó? Já é bem... Parece cerdas de escova de cabelo, tá vendo, ó? Tem bastante cerdas juntinhas uma da outra, tá vendo? Amo de paixão. Então, bora lá, passar ela aqui em cima. Primeiro, né? O negócio a gente fez com essa daqui. Sobe os cílios e vem passando. Olha só. Eu acho que a Big Extreme, ela deixa os cílios mais separadinhas, sabe? Mais uniforme. A Long Limits, ela deixa mais grudado no outro, ó. Tá vendo? E essa ela penteia melhor. Olha só. Como fica mais penteadinho, tá vendo, ó? Ó. Fica mais penteado, tá vendo? Mas não é por isso que eu não gosto da Long Limits, não, gente. Eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês que... As duas são maravilhosas, meu tipo de cílios. Porque eu gosto das duas. Não tô aqui pra diminuir nenhuma das duas. Só pra mostrar mesmo, só pra comparar mesmo, ó. Né? E ela tem uma... Ela deixa os fios mais separadinho, mais penteadinho. Porque as cerdas dela é mais juntas, né? Parece cerdas de escova de cabelo. Olha só. Gente, as duas são maravilhosas. Não são, amiga? Vou passar embaixo. Ó, também não vou voltar, tá? Não vou voltar também o pincel lá no cubo. Quase que eu voltei. Mas eu não vou voltar porque eu quero o mesmo efeito. Sem roubar. Ó, vou passar embaixo. Olha, amiga. Passei embaixo. Olhando assim, nem parece que são máscaras diferentes, né? Parece que eu tô usando, tanto no olho quanto no outro, a mesma máscara, gente. Elas são maravilhosas, as duas. Não tem do que reclamar. A única coisa diferente que eu acho é a Xtreme, ela deixa mais penteadinho. E a No Limits, ela segura mais suor. Essa daqui também não escorre com suor, não, gente. Só se você pegar uma chuva e, de fato, vai dar uma escorrida. Se você chorar, vai dar uma escorrida. Essa daqui segura um pouco mais. Mas ela também não é prova d'água. Ela também sai na água morna, enfim. Mas vocês viram, ó. São duas maravilhosas. Eu não posso falar pra vocês qual é a minha preferida, gente. As duas são boas. Por quê? O meu cílios é curto e pouco. E as duas dão esse efeito de super cílios, sabe? Então, eu adoro as duas. É uma dúvida cruel. Comenta aí embaixo qual que vocês gostaram mais. Qual que vocês têm. Qual que vocês amam. Eu acho que ela é muito maravilhosa pra quem tem um cílios igual o meu. Curtinho e pouco. Olha, parece que eu sou super cíliuda. Mas nem sou, gente. Nem sou. Pra quem tem cílião, também é muito bom. Vai ficar melhor ainda. Vai ficar maior ainda, tá? Eu adoro. Fica super alongado. Super bonito. Não tenho preferência. As duas são maravilhosas. São as máscaras que eu mais uso e que eu mais amo na vida da dona avó. Comenta aqui embaixo, minha amiga. Se você tem alguma dessas máscaras e cílios. Deixa eu pegar um cotonete pra limpar aqui. Comentem muito, muito, muito se vocês têm uma dessas máscaras. O que vocês acham. Qual é o tipo de cílios de vocês. Até pra ajudar outras meninas aqui nos comentários, tá? Eu adoro quando vocês colocam a opinião de vocês, a sugestão de vocês. Coloca aqui embaixo, tá bom, minha amiga? Deixa o like do amor maravilhoso, cheiroso da minha vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal também. Pra você ficar de olho nos demais vídeos que é um de vida da dona avó, tá bom? Olha no meu Instagram também. Vou colocar uma fotinha desses dois aqui, ó. Um do ladinho do outro, tá no Instagram. Então vai lá. Me segue também pra gente conversar. E é isso, minha vida. Um beijo no coração lindo. A gente se encontra amanhã, meu amor. Nos encontramos aqui novamente, tá? Beijo no coração e até lá.